Bom dia, queridos irmãos, que tenhamos uma segunda-feira e uma semana abençoada em nome de Jesus. Hoje nós iniciaremos o Salmo 42 e o versículo 1 que diz Versículo 2 A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, quando irei e me verei perante a face de Deus. Ao ouvir essas palavras, nosso coração precisa se abrir em oração a Deus e dizer Senhor, como eu desejo ter um coração que suspira por Ti. Como eu desejo ter um coração que, assim como a corça deseja as águas, meu coração deseja a Ti. No mundo moderno, nós estamos atarefados, cheios de atividades, com a mente atolada de trânsito, de preocupações, de problemas e muitas vezes nós justificamos a nossa falta de oração, a nossa falta de comunhão com Deus nas coisas que nós fazemos, quer seja um serviço na igreja ou alguma coisa que eu esteja fazendo para Deus. Quando, na verdade, nada disso substitui a nossa necessidade de comunhão com Deus. A nossa necessidade de desejá-Lo, a nossa necessidade de buscá-Lo. Deixa eu lhe fazer uma pergunta nessa manhã. A sua alma tem sede de Deus? Você tem um desejo profundo de estar na sua presença? Você tem se aquietado na presença de Deus? Todos nós temos uma sede do tamanho de Deus. Só que o mundo moderno e a vida moderna tem nos levado a buscar se saciar em muitas outras coisas que não são Deus. E o engraçado é que mesmo depois de fazer tantas coisas, mesmo depois de conquistar tantas coisas, nós ainda continuamos com sede. Sabe por quê? Porque nossa sede é do tamanho de Deus. E somente quando estivermos desfrutando plenamente de sua presença, é que nós verdadeiramente seremos saciados. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.